É o Rian, elenco do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é foda Isso que é foda Ele se taca na cara dessas putumas de papel Mostrar que tem dinheiro é bom só que não cai do céu Ninguém paga de simpatia no meio da corrida Mas no final dela geral quer segurar o troféu Taca na cara dessas putumas de papel Mostrar que tem dinheiro é bom só que não cai do céu Ninguém paga de simpatia no meio da corrida Mas no final dela geral quer segurar o troféu É que eu nunca fui te esperar nada cair do céu Fica a parada aí que as coisas ficam pretas É 100% senão nome no papel Não tô pra ser mais um réu Que chapou de fama em você É que o assunto desse pique é que a vida mudou Viu na historinha do Instagram Lá balançando a popa Não tava lá quando era corrente garupa Hoje é o que carrega a culpa Ou se elas vem com pouca roupa Ou se elas vem com pouca roupa Isso que é foda Isso que é foda Oi bota a mão na consciência por favor Vota no tempo e puxa firme na memória Dinheiro compra o que não se compra com amor Não tava em tempo de dor Tá no tempo de glória Oi bota a mão na consciência por favor Vota no tempo e puxa firme na memória Dinheiro compra o que não se compra com amor Não tava em tempo de dor Tá no tempo de glória Falou demais e nem procurou saber qual era o fundamento Eu vivo apressado e quando eu fumo eu vivo lento Vários passos errados mas é tudo aprendizado Tô brisando no passado será que esse é meu momento? E se eu to forgando pra eles virar um tormento? E se eu to errando eu prometo que eu aprendo Toma cuidado que ela vence salto alto Puta da cor do pecado envaziado de sentimento Sei que nada sei Mas sei que tu nunca choquei Eu ia chegar onde eu cheguei Olha que eu te avisei Tousada nas cédulas mas não sentiu na pele o que eu passei Não vejo o que eu passei não Não Ela não Entendeu não Oi bota a mão na consciência por favor Vota no tempo e puxa firme na memória Dinheiro compra o que não se compra com amor Não tá vindo tempo de dor Não tá vindo tempo de dor Tá no tempo de glória Oi bota a mão na consciência por favor Vota no tempo e puxa firme na memória Dinheiro compra o que não se compra com amor Não tá vindo tempo de dor Não tá vindo tempo de dor Tá no tempo de glória Isso que é foda Isso que é foda DJ Boy Passa a pitão